Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognóstico. Passos de Ferreira X Porto, Campeonato de Portugal, Liga Portugal, 22 de 4 de 2023, o Porto voltou a viver intensamente o sonho de conquistar o bicampeonato consecutivo do Campeonato Português. Ainda não depende só dos seus resultados, mas há com o Passos de Ferreira, que este sábado 22 de abril, afunda na zona de despromoção oportunidade, para aumentar a pressão sobre os líderes Benfica, o confronto faz parte da agenda da 29ª Jornada da Liga Portuguesa na sua edição 2022-2023, a disputar-se no Estádio Capital do Móvel, em Passos de Ferreira Kikioff, está agendado para as 16 horas e 30 minutos, é o primeiro jogo do Passos de Ferreira após o banho frio de sábado, dia 15 de abril, da zona de rebaixamento, mas tem vantagem sobre as duas últimas colocações na tabela de classificação. Enquanto os últimos e segundos colocados, são encaminhados diretamente para a segunda divisão, o líder do Z3 tem chance do segundo colocado escapar da queda. Pode enfrentar o terceiro colocado Liga Portugal 2 nos playoffs. Para o Passos de Ferreira, esta foi a forma mais viável de garantir a sua permanência na elite. No entanto, nessa partida, também conhecida como jogo dos seis pontos, foi goleada pelo Marítimo por 3-1, no Estádio dos Barreiros, e o Marítimo, que está no 16º lugar, ampliou a diferença entre ambos para cinco pontos. Passos de Ferreira na atual temporada, o Porto tem passado por períodos, em que a possibilidade de conquistar o título da época 2022-2023 era mínima. Essa situação mudou radicalmente nas duas últimas rodadas. A viragem começou com a vitória no derby com o Benfica. Marcou 2-1 no Estádio da Luz. Foi a primeira vez, que os líderes do campeonato, foram derrotados em casa nesta temporada. Apesar de algumas dificuldades, o Porto fez o dever de casa contra o Santa Clara, o último colocado, no sábado, 15 de abril. Voltou a vencer por 2-1. O clube lisboeta saiu derrotado de casa do Chaves por 1-0, abrindo uma disputa que parecia definida. Com 67 pontos, o Porto não saiu do segundo lugar. Mas...